Boa tarde a todos. Boa tarde, hoje é da sua zona, nós ficávamos de festa que eu tava muito muito cidadão. Sábado. Sua dança, querida terra, o teu nome encerra um grande valor. Vejo sua ocasião, nossa terra querida, tu és nossa vida, tu és nosso amor. Vejo sua ocasião, teu corpo vibra com todas as fibras do teu coração. E nós queremos viver progressista, com grandes conquistas, portar o teu amor. Vejo sua ocasião, tão bela como cinco, você é a terra de um grande pintor. Vejo sua ocasião, terra idolatrada, tu és nossa amada, por todo o vigor. Vejo sua ocasião, terra idolatrada, tu és nossa amada, por todo o vigor. A tua origem de tribos indígena, te torna mais digna, te faz mais viril. Teus nobres filhos te emanciparam, e te consagraram, terra varonil. Os teus produtos, amor, dão e mel, te deram proféu de grande celeiro. A nossa fé, se reza um ministro, São Pedro, por Cristo, o teu patrudeiro. O que fazia um ministro, seu ministro, o teu patrudeiro? Abrindo o número legal, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 10ª Conselho de Sessão Ordinária Legislativa da 4ª Legislatura. Vou passar para a secretária ali, fazer a leitura da sessão anterior. Verificando a votar, verificando a lista de presença da sequência da sessão. A da 15ª Sessão Ordinária do 1º período legislativo do ano de 2015 da Câmara Municipal da Pé-de-Ussuola. No dia 12 de junho de 2015, às 15h50, na Câmara Municipal da Pé-de-Ussuola, se fizeram presente os vereadores do município Amil Queiroz Caneiro, Antônio Machado Barbosa, Francisco Roberto Rodrigues Corte, Francisco López Nascido, Francisco José Brasil Navisbal, João Augusto Góes Mota, José Coelho de Mesquita, Maria Ulisses Mota Abreu, Maria Ilza Mesquita, Paulo César Uchoa Braga. Logo após o hino nacional, senhor presidente Paulo César Uchoa, saúdo a todos os presentes e ouvintes, declaro aberto a 15ª Sessão Legislativa do ano de 2015. O presidente passa a palavra à secretária para ler a aula na sessão anterior. O senhor presidente chama a tribuna o vereador José Augusto Góes Mota para dar início ao momento que eu estou. O vereador saúdo a todos os presentes e ouvintes, especialmente a nova presidente estadual do PSDB, PSD, desculpa. Patrícia Aguiar, fala sobre o café da manhã realizado na Sessão da UBC, em que a presidenta da casa, que o presidente da casa, Paulo César Uchoa Braga, esteve presente em consonância com os vereadores de mais de 50 cidades cearense, onde foram discutidos diversos temas. Fala de uma possível falta d'água no município de Tejussuoco no final do ano. Fala de uma correspondência provida do TCU, Tribunal de Contas da União, que demonstrava irregularidades em convênios feitos com o Denox e Funasa, com abastecimento de água a sul do município. O vereador diz que os problemas já foram sanados e demonstra a importância da fiscalização. Convido a todos para estarem presentes no dia global na comunidade. Um evento realizado no município através do CITBAN, a Associação do Município, e agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna do vereador Francisco Roberto Forte, para dar continuidade ao Pingo Fogo. O vereador saudador dos presentes e ouvintes fala sobre o falecimento do departamento do Hélio Tomandim e diz que foi uma grande perda para o Estado do Ceará. Convido todos para a missa em memória do senhor doutor José Hugo. Fala sobre os problemas resolvidos na comunidade de Engar. Pede ao prefeito que faça palestra em todas as comunidades sobre a conscientização do uso da água, agradece e sai da tribuna. O senhor presidente autoriza a secretária a ler a matéria do expediente do dia. Lida a matéria do expediente do dia e o projeto de lei municipal 4.2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de Tejus Roca, para o exercício de 2016 e da outras providências, encaminhada às comissões da Câmara. O senhor presidente chama a tribuna do vereador João Augusto dos Notos, para dar início ao expediente. O vereador saudador dos presentes, fala sobre os requerimentos feitos pela vereadora Eurice Mota, a respeito das reformas nas estradas, demonstra sua importância e acrescenta que a prefeitura possui equipamentos para fazer as reformas nas estradas. Refaz seu convite do momento na associação, agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a vereadora Maria Inza Mesquita para dar continuidade ao expediente. A vereadora saudador dos presentes e ouvinte, fala sobre o plano de educação enviado à Casa pela Secretaria de Educação. Pede ao prefeito que resolva os problemas das estradas do município. Diz que a Defesa Civil está entregando tíquetes em algumas localidades para abastecimento de água. Agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna, a vereadora Eurice Mota, para dar continuidade ao expediente. A vereadora saudador dos presentes e ouvinte, fala do dia global da comunidade e da insegurança vivida pela população. Pede à população que use a água com consciência. Fala de um problema dos contra-cheques de funcionários da Prefeitura e pede ao presidente da Casa que verifique. Fala da voto do deputado Edomandinho por meio de uma doença chamada energética. Fala de seus requerimentos para a reforma do dia de estrada. E que há equipamentos para a realização e que seria bom a construção de pequenos assuntos. O vereador Francisco Roberto Rodrigues Forte pede a palavra e diz que a política é dinâmica. O que? O atual prefeito é da sede. E por este motivo as coisas se realizam automaticamente primeiro na sede. E quando os ex-prefeitos eram no retiro, a sede era destruída até o tempo das operações no retiro. Também fala que as marcas não estão paradas e estão fazendo diversas obras. A vereadora agradece, mas não vê a política desta forma. A mesma diz que o que interessa é que seja feita. Agradece os convites feitos. Fala do dia dos namorados e em seguida sai da tribuna. Parabeniza o dia dos namorados. O senhor presidente chama a tribuna o vereador José Coelho de Mesquita para fazer uso do expediente. O vereador agradece a todos os presentes e ouvintes. A gente parabeniza o prefeito por estar fazendo reforma nas estradas. Pede ao prefeito que evite deixar caminhos, caminhos, pipas em assurde. Para não ter problema de falta de água depois. Demorte-se feliz pelas preocupações dos vereadores a respeito da falta de água. Dando continuidade, fala dos aumentos que ocorreram e como dificultaram mais a vida da população. Pede aos vereadores que deixem as disputas políticas para a época de eleição. Agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Francisco Lopes da Silva para fazer uso do expediente. O vereador saúda todos os presentes e ouvintes. Fala do dia dos namorados e a veste de Santo Antônio. Agradece a todos os seus eleitores, no qual já o elegeu cinco vezes. Também agradece convites feitos. Fala que em outros estados e municípios a saúde deve estar bem pior. O vereador José Coelho de Mesquita pede a palavra e diz que o vereador Elf está coberto de razão. Que a situação é lamentável, sida o caso ocorrido no município. O vereador Antônio Machado da Rosa pede a palavra e acrescenta as palavras do vereador José Coelho de Mesquita. O vereador Francisco Lopes da Silva agradece aos vereadores. Continua fazendo críticas ao governo Dilma. Fala de problema nos hospitais da capital e agradece. Por favor, venha aqui para mim. Continua, por favor. O problema é sério. Está na escola aqui. Está na escola aqui. Está sendo imprevisto aqui para o novo vereador, mas já vai ser resolvido. Continua aqui. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Francisco Lopes da Silva. Foi isso aí. Já foi. Já foi, senhor presidente Francisco... José Brasileiro Adral. O vereador, saudar todos os presentes e ouvintes. Agradeço pelo destacamento militar que ele está demitido. Pede a prefeitura que monte o curso profundo do Alto Alegre. Agradece sair da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Francisco Lopes da Silva. O vereador, saudar todos os presentes e ouvintes. Pede a prefeitura que ilumine o campo próximo ao ginásio. Alfredo Coitacruz. Pede que construa duas creches modelos para o estado do Ceará. Sendo uma próxima à Vila Olímpia e outra perto do Alto Alegre. Convido a população para que o dia 27 esteja presente no evento. Volta a falar nas estradas. Diz que as mesmas preocupações do colega Francisco Lopes da Silva. Fala que a prefeitura de Fortaleza recebe quase 50% do interior. Continua falando da saúde e agradece sair da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Antônio Machado Barbosa. O vereador, saudar todos os presentes e ouvintes. Fala no seu pronunciamento do deputado Danilo Forte, da Câmara Federal. A respeito da água do vado do Curu. Também fala de um sonho compartilhado por ele. E a população que é de ligar o assunto de General Sampaio, a do Riacho das Pesas. Diz que o atual prefeito vem fazendo bom trabalho. Continua falando do parque federativo na época de Rua Natalegos. Fala do plano enviado à casa. Também fala da reforma política. Que esqueceram os vereadores. O senhor presidente pede a palavra e diz que, na exploração do plano feito pela OVC, no qual estava presente, o presidente da OVB pediu aos vereadores que procurassem ser deputado para que falassem por eles. O senhor presidente também diz que tentou fazer isso. Mas essa forma não mudou em nada. Os vereadores Francisco López da Silva, Maria Ulisses do Mota Abreu e Francisco Roberto Rodrigo Forte também demonstraram ter falado com os deputados e falaram a respeito da reforma política. O vereador Antônio Machado Barbosa continua pedindo desculpas à Secretaria de Saúde por não ter comparecido ao evento realizado. continua falando de sua família, agradece seus eleitores e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Antônio Carlos Camilo para fazer o despediente. O vereador saudar todos os presentes e ouvintes. Fala da festa de São Pedro que será realizada. Espero que todos os participem. Fala da Conferência Municipal de Saúde no qual não participou. Também fala da saúde que vem enfrentando diversos problemas e que não dá para discutir saúde sem discutir outros temas. Fala do plano municipal de educação. Acrescenta que nas escolas não está sendo debatida a questão da CEI. Os vereadores ainda falam de saúde do município e da consciência da população em relação a ela. Fala do reconhecimento ao estado de emergência do município da Iriçóvia e que o município está em dia. Convido a população para o dia global da comunidade para organizar o grupo Arraial, Arraial da Rossa. Fala do dia dos namorados e agradeço a sair da tribuna. O senhor presidente se afasta da presidência para utilizar a tribuna. Vereador, saudar todos os presentes e ouvintes. Fala da saúde que ter de eleito vê de perto a real situação. Fala que no mínimo chega a ir à Fortaleza o paciente duas vezes por semana. Fala que a saúde reúne diversas ações para adquirir a perfeição. Fala da Conferência Municipal de Saúde que estava presente. Fala do café da manhã da UVC que contou com diversas autoridades. Fala também do pacto federativo e a distribuição de recursos com as suas hierarquias. Continua falando da PEC 35 que iria prejudicar aos vereadores. Lembra a reforma política que se comprometeu em trazer um técnico para explanar aos vereadores. Mas a reforma não mudou nada. O vereador Antônio Baixado Barbosa pede a palavra e fala que muito se debateu em respeito do financiamento de campanha. Também fala da maioridade penal. O vereador Paulo César Fulopraga volta falando que gostaria de fazer uma reunião com os vereadores para reverem e reformular o rendimento interno da Câmara. Que são ultrapassados. Parabeniza o prefeito pela instalação de adutoras. Continua falando da falta da abeliminência nos próximos anos. E diz que será preciso um possível acionamento. Parabeniza o grupo Arraia da Rosa fala de convites e que convidou o padre para fazer a peça na casa e convida o pastor. Fala da noitada da Câmara Municipal da Justiça de São Paulo que todos os vereadores contribuíram. Agradeço e saio da tribuna. Aprovado por unanimidade de voto, requerimento número 5.2 de 2015, que requer que a Prefeitura Municipal da Justiça de São Paulo que reativa o convênio feito anteriormente com os correios do município para que contrate o funcionário para fazer as entregas nas localidades do município. De autoria do vereador Antônio Machapar Gosa. Aprovado por unanimidade de voto, requerimento número 53 de 2015, que requer que passe a marca nas estradas que dá acesso ao cartório de registro civil na localidade de Retiro. Aprovado por unanimidade de voto, requerimento número 56 de 2015, que requer que seja passada a marca em diversas comunidades do município, também da noitada do vereador Maria Eurício Mota Abril. Aprovado por unanimidade de voto, requerimento 56 de 2015, que requer que envie ofício para a Prefeitura Municipal da Justiça de Soca, observando o disposto do inciso 1º do artigo, artigo 77, o pagamento da remuneração das férias, que será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período. De autoria do vereador Paulo César do Chua Braga. Enviado para as comissões da Câmara Municipal, o projeto de lei do Legislativo nº 721, que é o nome da rua João Barroso de Soca, que fica na ladeira perto do hospital até a rua do Capim, no município de Tejo Soca. Autoria do vereador Paulo César do Chua Braga. Enviado para as comissões da Câmara Municipal de Tejo Soca, o projeto de lei do Executivo nº 06 de 2015, que requer aprovação do plano municipal de educação, com vigência de 10 anos, a contar da publicação dessa lei, que foi encaminhada pelo gabinete do prefeito. Aprovado por unanimidade de votos, em primeira votação, o projeto de lei municipal nº 415 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município, para o exercício de 2016 e de outras providências, encaminhado das comissões da Câmara Municipal de Tejo Soca. O senhor presidente convocou os vereadores para iniciar uma sessão extraordinária. Não havendo mais nada tratado, o senhor presidente autoriza a secretária que lavasse a presença de sessão e declarasse encerrada. Então, eu sou do 12 de junho de 2015. Em discussão? Em votação? Aprovado. Antes que nós passávamos por matéria do expediente, ou melhor, antes que usávamos o Pingo a Fogo, só para comunicar que nós não queríamos o expediente de julho em função da abertura da festa de São Pedro, nós queremos participar, devemos participar. E aí os vereadores irão pronunciar o Pingo a Fogo. Mas, antes de... Pronto. Eu convoco aqui o vereador Escuto Mota para usar o Pingo a Fogo. O vosso aéreo tem cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. E aí quero saudar aos ouvintes da São Pedro FM, em nome do Rogério Escurandão, do Gil, do Jesuíto, a todos que cobrem aqui a sessão. Aliás, as sessões, é importante para que o cidadão, o cidadão possa estar informado e saber o que está sendo discutido nessa casa. E aí quero iniciar, sendo breve, quero, com satisfação, ressaltar, em nome do presidente do sindicato, Paulo André, o trabalho do sindicato e como o município da Teja do Soca tem evoluído na questão das discussões, dos problemas, dos debates, dos diversos problemas e das diversas assuntos, que essa discussão está sendo no nível elevado e que as pessoas estão engrandecendo esse debate, os professores, os servidores, principalmente quando sempre tem assuntos que envolvem o interesse da categoria, dos servidores municipais. Eu quero ressaltar isso, que o sindicato está sendo presta fundamental, já avançou muito, tem muito a avançar, mas quero ressaltar isso e dizer que o município da Teja do Soca está evoluindo, está sendo promovido debates, debates, discussões, o diálogo e principalmente os servidores, o cidadão, a cidadã, estão ficando mais informados. Eu acho que quando a pessoa conhece o seu direito, fica mais fácil, quando sabe os seus direitos e seus deveres, fica mais fácil de cobrar, de fazer as coisas da maneira correta. Eu acho que isso tem que ser exaltado e eu quero, em nome do presidente Paulo André, falar de todos os servidores e principalmente das ações do sindicato. E aí, falando nesse sentido, quero dizer que tivemos essa semana a União dos Vereadores, mais um assunto de interesse total do município da Teja do Soca, no dia 6 de julho, vai haver, já foi a primeira reunião, vai haver um seminário na Assembleia Legislativa para implantar, e aí vai implantar aqui em Tejo do Soca, porque a gente tem que pegar as iniciativas lá para trazer para cá, que vai ser esse seminário, é a presença do presidente Paulo Sérgio, que já confirmou e já vou antecipar, mas diz que coloco totalmente à disposição para que seja criado o PROCON aqui na Câmara de Tejo do Soca, esse PROCON que é para defender os direitos dos consumidores e a Assembleia Legislativa e a Parceria da OVC, e nesse momento quero falar com o diretor executivo financeiro da OVC, nós articulamos junto com o presidente do PROCON da Assembleia, da Comissão do PROCON, que é o deputado Adilon Aguiar, estivemos especialmente com o Adilon e o Adilon está não só trazendo para o Tejo do Soca, como expandindo para todas as pequenas câmeras do Estado do Ceará para funcionar um PROCON aqui, aí o cidadão que está ouvindo em casa vai dizer o que é que isso vai trazer de bom para o Tejo do Soca? O cidadão vai poder vir aqui e reclamar de uma empresa que não está cumprindo que você comprou alguma coisa ou algum serviço que não está sendo bem executado e aí a assessoria da Assembleia, junto com a assessoria daqui, com o Ministério Público, vai fazer com que essas empresas prestem um melhor serviço e que o cidadão tenha onde recorrer, principalmente no caso que seu direito seja lesado, principalmente e efetivamente direcionado ao direito do consumidor. então, isso é um marco, dia 6 de julho já vai ser o primeiro seminário para, ainda esse ano, acredito, eu não me disse que o segundo semestre está implantando o PROCON em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e aqui na Câmara e eu quero ressaltar a iniciativa e o apoio do presidente desta casa, Paulo César, para que o PROCON seja implantado aqui em Tejo do Soca. e aí quero também vender meu peixe como dizem a história, a gente está fazendo essa iniciativa para engrandecer todas as câmaras municipais do Estado do Ceará, então vai ser implantada em preestas do Soca aonde houver, claro, uma boa vontade dos políticos locais em que ele criará e eu acho que é importante essa criação do PROCON. Tivemos também rapidamente aqui na questão da audiência na última terça-feira a deputada Augusta Brito e junto com o deputado Sérgio Aguiar promoveram uma audiência para a transferência da iluminação pública para os municípios que a gente viu e inclusive acompanhou a postagem do Rogério Sprandão na internet da Avenida das Escuras e na verdade o problema de iluminação pública em Tejo do Soca é gravíssimo tem cidadão e aí eu quero citar o exemplo da minha amiga e por um bom tempo inclusive morou na nossa residência e muita pessoa que é minha mãe que é muito bem que é a Fátima que me mostrou um papel de energia que ela estava sendo cobrado dela 300 reais 200 e 400 reais de iluminação pública um verdadeiro absurdo sendo que a iluminação pública está carente em todas as ruas em todas as localidades eu digo todos claro vai ser um avanço mais na maioria e aí o cidadão pagar pela iluminação pública um valor caríssimo que o dela estava totalmente regular um valor alto e ainda tudo escuro então e aí foi discutido isso foi chamado a Coelce para prestar esclarecimento para a Coelce dizer o porquê que foi em 2014 foi transferida a responsabilidade para a prefeitura queremos saber quem é a culpa se é da Coelce ou se é da prefeitura e como é porque o cidadão está pagando está tudo escuro e tem que procurar uma solução então essa audiência pública foi importante que está sendo avançada a Coelce tem 10 dias para se pronunciar e dizer como é que está a situação para a gente poder trazer aqui e ir levantando essa questão e fazer o debate hoje eu não tenho como trazer detalhes porque a Coelce pediu um prazo na hora lá do momento eu levantei a questão de diversos municípios e eu incluí na pauta e aí onde é importante estar sempre o representante do nosso município participando nessas reuniões para que o município seja lembrado e seja cobrado e na hora que a Coelce mandar um relatório mandar o Dita Jussoca também para saber o porquê que está nessa a faixa do meu relatório que não sabia nem para onde ir atrás que ela disse que foi na prefeitura a prefeitura disse não é igual a Coelce se foi na Coelce a Coelce disse que é na prefeitura a gente precisa saber quem é o responsável e como é se resolve certo e pronto já concluí senhor presidente muito obrigado e boa tarde a todos muito bem nosso vereador uso do pica-fogo o vereador a muito que nós também a sua letra 25 minutos Boa tarde senhor presidente boa tarde todos os vereadores boa tarde boa tarde também a todos os presentes tanto os que estão aqui dentro da casa como os que estão ali fora boa tarde também especial sempre aqueles ouvintes que nos escutam através da rádio ou através das redes sociais também inclusive a gente tem pessoas que assistem a sessão a gente tem sempre acompanhado através das redes sociais que pessoas em São Paulo Rio de Janeiro que você tem acompanhado as sessões também em tempo real isso também é bom e como o novo vereador como tu falou ajuda mais ainda na participação e acabam também dando sua contribuição às vezes sugerindo e às vezes também criticando quando não concordam que também é importante ser feito isso então obrigado a todos aqueles que nos outros nesse momento então o tempo é meio corrido hoje mas tem algumas coisas que são interessantes a gente tratar nesse momento aqui e eu acho que a principal coisa no qual a STKD vai fazer hoje é relacionada à questão do plano de educação então é um plano que é importantíssimo para o município é importantíssimo para os filhos que estejam só já que vai ter um período de execução previsto para os próximos 10 anos é lógico que vão ter também suas modificações no decorrer do tempo mas nesse momento é o que está sendo apresentado para os próximos 10 anos então que nós possamos aprovar esse plano é lógico que tiveram algumas emendas aí sugeridas pela nova vereadora Eurice que já é da área também de educação e isso através de reivindicação do sindicato do setor dos públicos então fica aí também os meus parabéns e os meus agradecimentos a participação do sindicato nesse movimento também eu acho que nada mais importante do que a participação de vocês já que são vocês que cuidam diretamente da questão educacional do município então é lógico o governo tem o seu plano mas quem vai executar isso quem vai fazer valer quem vai colocar na prática são realmente todos os servidores não só os professores mas todos os servidores da educação então eu acho que parabéns a vocês pelas colocações e pelas observações que foram feitas porque do aumento de existência normalmente passa onde esse foi despercebido e às vezes até querendo encabelar mesmo alguém acaba se colocando termos que tem duplo de sentido que lá no futuro pode prejudicar o servidor então as observações que foram feitas são bem válidas então espero eu queria que de antemão mesmo na votação pedi os novos vereadores também que a gente pudesse aprovar o plano com as emendas que está sendo sugeridas não são grandes emendas mas que vão fazer uma grande diferença para os nossos profissionais da educação e eu queria também aqui usando esse pequeno espaço falar de uma já que a gente está falando de plano eu falei na última sessão aqui também do grupo Arraia da Roça que estava começando a sua atividade inclusive no sábado passado foi já campeã do festival Juninho do litoral oeste então toda a região aqui oeste eles já se sagrados campeão então parabéns mais uma vez para eles mas como a gente está falando de plano nós já vimos aqui o plano da ação social já vimos planos a chegada no plano da educação já teve o plano também da saúde a gente já teve a oportunidade de estar discutindo relacionado a isso então é interessante que todas as secretarias não é o presidente pudesse também ter o seu plano que a agricultura tivesse o seu plano que a secretaria de esporte de cultura que tem aí umas 500 coisas agregadas nela pudesse também ter o seu plano porque isso é lógico que o plano tem que ter uma garantia também de recursos para que as ações sejam executadas mas quando se pensa quando se planeja então o plano nada mais é do que uma ação de planejamento então quando se tem já esse planejamento fica muito mais fácil você agalear você pode ganhar recursos também para as atividades serem executadas então vamos tirar aqui como sugestão também para que a gente possa através desta casa sugerir que todas as secretarias tenham seus planos porque através do plano nós vamos poder fazer um melhor e um maior acompanhamento também nas ações e quando eu falo isso na questão do plano eu tive a oportunidade agora na quarta-feira de participar de uma reunião lá no gabinete do nosso deputado que foi votado aqui em Tejo Soga também Roberto Monteiro e ele a secretaria de desenvolvimento agrário fez agora acabou fazendo um levantamento de todos os projetos São José que estão aí para serem executados que estão para serem financiados porque enquanto a gente vive aqui um dilema na questão de falta de recursos na saúde na educação em várias outras áreas o projeto São José hoje no estado do Ceará tem recursos e não tem projetos então foi lançado bem recentemente o projeto São José 3 que tem uma loja mais no setor produtivo então tem como objetivo gerar ou produzir algo nas comunidades também só que infelizmente as nossas associações os nossos movimentos sociais as nossas secretarias de agricultura e aí é lógico tem o que incluir Tejo Soga também não tem apresentado as propostas para se ter ideia não tem mais nem que apresentar projetos porque são eles mesmo que fazem os projetos agora porque anteriormente a gente tinha um limite lá de 50 mil dólares que era meio que mais aproximadamente 80 mil reais para cada projeto hoje não hoje a gente já não tem mais limite vai depender da atividade que está sendo financiada e para se ter ideia nesse censo que foi feito nesse censo que foi feito são em torno de 230 projetos que serão repassados recursos para as comunidades agora que já estão aprovadas para se ter ideia a nossa região toda em Itapicópolis de 21 municípios aproximadamente só tem 7 projetos e Tejo Soga é lógico não tem nenhum então eu mesmo como mobilizador social como tecnólogo também que sempre trabalhei nessa área estou chamando também um pouco dessa responsabilidade e espero agora na próxima semana fazer reunião com todas as associações para a gente propor também alguns projetos produtivos para Terceiro Soga a gente sabe que a carência é grande tem o novo vereador que sempre também foi dedicado nessa área que a gente possa juntar todas as nossas forças e fazer com que a gente possa gerar novas oportunidades de trabalho e de renda dentro das nossas comunidades então fica aqui esse alerta e meu obrigado a todos agora eu confoco o vereador o vereador está a volta para dar o pedofogo nosso caráter tem 25 minutos o vereador o vereador o vereador o vereador cobertura dessa casa, público aqui presente, primeiro agradecer a Deus, como faço todos os dias da minha vida. Quero, Paulo César, agradecer, por ter aceito a minha sugestão de alternar o hino do Brasil e a música da Tejo Spock, né? A gente viu aqui e dizer que falamos muito aqui em água, mas estou sugerindo aí ao presidente que faça aí um eslobo aí, gente consciente, economiza água, pensa mesmo, é uma boa sugestão para as pessoas irem tendo a consciência que tem que economizar mesmo, porque nós estamos aí num verão e não sabemos onde vamos parar. Depois, vejo hoje na casa emendas do plano municipal da educação, vejo aqui professores, amigos, presidente, meu amigo Moisés, professor dedicado dessa cidade de Tejo Spock, arrepentista, meu amigo Lara, eu acho que, se eu me engano, é lá do assunto, aqui também, que faz parte desse contexto, dizer que a gente fica preocupado com o que vai ser votado agora na Câmara do Deputado, no dia 30 de junho exatamente, vai ser a menor idade penal, a menor idade penal. A gente viu ontem o exemplo do que o Japão, ele dá uma educação integral aos seus alunos. O aluno japonês, ele não tem tempo para nada, ele sai da escola e se dedica a cursos diversos e fica ali, naquela, na escola. Então, ele não tem tempo para nada. A gente fica discutindo se é menor de 18 ou 16, aí já ficam embolando o meio de campo, dizendo que vai colocar o jovem lá dentro, junto com os marginais, eles vão sair de pior do que o que são, mas não é bem assim. Eu acredito muito que não resolvam a menor idade, porque se tem de 16, o cara é com a menor de 15. E assim, daqui a pouco a gente vai para o zero, vai sair na maternidade e dizendo, oi, você agora vai ser a menor idade penal, você nasceu ontem. Eu acho que não tem que educar, tem que gastar com a educação. Enquanto isso, o governo federal tira 10 milhões de educação. Eu não aceito, eu não posso aceitar essa metodologia de uma gestora, a Dilma, fazer isso com a educação. Que a educação é capaz de transformar uma sociedade. Não tenho dúvida disso. A gente fica vendo, só conversa, 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 mas tem que incentivar, tem que fazer algo que o aluno fique preso na escola, para não ter tempo em pensar em maldade, da ocupação, da gente fazer as coisas diferenciadas. Então, eu quero dizer que hoje começam os festejos de São Pedro, aqui, a missa do vaqueiro, né? A câmara vai estar presente, não é, Paulo Zé? E nós vamos estar lá prestigiando o início das festas. No dia 21. No dia 21. No dia 21. Estarei lá, sim. Meu amigo Rogelius está até dizendo que eu estava meio desaparecido, mas eu vou aparecer, Rogelius. Eu estou querendo descansar um pouquinho, porque quero criar um pouco de forno. e desejar um bom final de semana a todos os ouvintes da Tecnico Volca, a todos os moradores, moradores lá do Riacho das Pedras, que quando retornar, estou lá com meus amigos e parentes de Alagoas, Francisco Evandro está aí comigo, meu cunhado, meu sogro, todos lá de Alagoas, da Zé Finha, que é cearense, mas reside hoje lá em Maceió, vai estar aqui comigo, nos visitando. E vamos lá, pronto? Amanhã talvez vamos lá um carneirinho com ele, para a gente lembrar um pouco da Tecnico Volca. Muito obrigado. Olá, Pedrador. Agora eu convoco o Pedrador Eurice para usar o Ficão Volca. Você também tem três minutos. Cinco minutos, perdão. ... 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 Nós sabemos que está um pouco defasado esse plano, né, meu amigo Paulo André? Temos aí vários projetos em cima, vários, valorização para os professores e que esse plano, se ele for desenvolvido, feito da forma correta, com certeza vai valorizar os professores de educação da Bredos Lopes. Então é isso, eu gostaria aqui de contar com todos os meus amigos vereadores, aonde foi feita algumas emendas, está no meu nome, mas foi discutido junto ao sindicato dos funcionários do município de Tejo Soca, foi vindo todas as estratégias e as conversas aqui e a decisão. Não há, não há, não há, vereadora, eu disse. Pois não. Ah, eu me preocupo muito quando eu, é louvável que nós aqui aprovemos para a educação, tudo, o professor ganha pouco para mim, tudo dia o professor tem que ganhar muito mesmo. Mas eu lembrei agora de Marconi Peril, governador de Goiás, e ele dizia que todos os planos são bons, professor, que ele ganha bem. Mas, então o que vem o dinheiro? Tem que saber. Porque quando eu vejo um projeto desse aí, tem que vir anexo o impacto de folha, para contar uma realidade, isso vai aumentar em tanto, isso vai aumentar em tanto. Porque já saindo daqui, todo mundo consciente que ia se aprovar e ia se executar no pagamento. Porque aprovar é um impacto. Agora, se vai executar esse projeto, é outro, há outra história. Então eu espero que dê tudo certo, eu torço que as coisas dêem certo. Lógico, vamos aqui torcer para as coisas dar errado. Vamos torcer que o professor realmente tenha êxito no que estamos aprovando. Porque às vezes dizem, vereador, vocês não se preocupam com isso, mas nós temos a preocupação. Mas a preocupação, diga que seja tudo de acordo com o que foi aprovado na casa, para que seja quem já está do plano. Muito obrigado, professor. Pois não, vereador. Quando você fala assim, eu vejo de uma forma. Existe essa preocupação, mas nós temos que estar com esse plano ok. Porque se nós não votarmos, não estiver ok, não vai ser executado. E se estiver ok, pode acontecer, mas a nossa torcida aqui é que dê certo. Essas emendas que estão no plano, não é nada mais, nada menos. São alterações em poucas coisas. Eu acho que nem mexe muito em valores. Em valores é mais... Não entra... Não entra dinheiro, não. O dinheiro que tinha de entrar já entra mesmo, viu, vereador Barbosa? Eu não acredito que mexa em valores, mas em prazos. Prazos, períodos, é o que foi mexido mais ou menos, certo? Mas valores continuam mesmo. Lembrar que o Fundeb tem uma oscilação. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser vista. E já está sendo visto bem atrasado. Porque o nosso plano está atrasado de muito tempo. Hoje nós estamos aqui no plano de educação. Mas eu quero, o que eu quero do município é que veja o plano na área de saúde. Em todas as áreas que existe no município. Porque todas essas áreas estão afasadas. Então, assim, quero, nesse momento, convidar nossos amigos Tejus Roquens pra abertura da festa de São Pedro hoje, que inicia às 5 horas, né, no Parque Joãozão, que tem a missa do vaqueiro. Então, os vaqueiros que estejam aí, todos arrumados pra assistir à missa. Quero também aqui, que seja registrado antecipado. Amanhã, meu marido vai estar completando 50.1. Então, que eu quero aqui deixar que Deus o abençoe e ilumine. Pra que ele viva aí mais 50 ou mais uma coisinha. Apesar das aposentadorias que aumentam em 5, ele tem que viver mais. Então, assim, meu, muito obrigada a todos. E que o plano seja uma coisa boa pra área da educação. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, profissional da casa, público aqui presente, radialista, apresentante, funcionário público do município Terroço Oca, meu amigo Moisés, todos os ouvintes do nosso município, município vizinho. Volto à tribuna desta casa. Pedindo esta mesa, meu colega Barbosa fez o pedido, quando eu fiz o pronunciamento do saudoso, o Edo Landim, e peço a cada um de vocês que transforme no rodo de pesar, que possa ser encaminhado pra família, segundo o colega vereador, fez o pedido. E venho a esta tribuna, mais uma vez, na notícia triste, porque eu acho que o homem público, ele que representa o povo, ele tem que deixar um legado, ele tem que deixar a sua marca, a sua história, em todo o nosso país. E eu posso dizer, Dom Antônio Pairo de Andrade, ex-souro do deputado Danilo Costa, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara, e teve o privilégio de assumir esse país. E no momento que ele assumiu o país, ele deixou sua marca registrada hoje, quando assinou o projeto Liberando Castanhão. E hoje o Castanhão pode-se dizer que vai abastecer quase que 100% do Estado do Ceará. Então, que Deus deve paz, várias e várias outras ações que fez com seus mandatos. Mas essa ficou marcada na história, que é o Castanhão tão sonhado do povo cearense, mas do povo de Aguari. Quero aqui na tribuna repassar a cada um acertado do município Itaí-Russuógo de Agricultura. Aqueles acertados que adquiriram o seu cronafia A-C, que está havendo até o dia 30 de junho de hoje a 11 dias, um prazo que se encerra para que cada um que esteja com alguma pendência, com algum projeto pronafiar A-C, que procura a agência que tem o prazo para que seja renegociado. E o bom é que pode chegar até a 80% de abatimento para cada um assentado que hoje tem problema com a sua dívida junto ao Banco do Nordeste ou ao Banco do Brasil. Tenho a felicidade, meu colega nobre vereadora, de parabenizar o seu esposo antecipadamente, meu amigo Motofilho, que está a trabalho do povo do Maranhão, mas a cor do povo do nosso país, lá do município do município também e que amanhã terá mais um dia de alegria e mais um aninho de felicidade. Quero dizer a todo o tagessuolquense, a todos aqueles que logo mais estaremos dando a abertura da festa do nosso padroeiro. Festa de São Pedro, convida a todos, hoje a missa do vaqueiro, onde se identifica bastante os vaqueiros. Tenho certeza que vai ser muito bem organizada. agradecer o convite feito pelo Elzeu Joca e eu tenho certeza que essa festa vai ser marcada. Depois da festa do vaqueiro, missa e depois uma grande vaqueijada de nosso amigo Raimundo Filho, a sua princesa e sua irmã que mais tarde vai estar lá com certeza e nós derrubando o gato. o que nós vamos fazer. Estive também na Sevelha Legislativa ontem e hoje e foi para tratar quando se dizia do nosso presidente do estado do Ceará, vice-presidente, meu amigo, pai da nossa querida deputada Fernanda quando se filiava a outro partido e preocupava a gente por ser do PR e eu mais do que justo por ser um soldado do PR ser um amigo deles e fui procurar porque tinha sido e nada mais nada menos um convite da esposa do saudoso Eduardo Campos que fez esse convite já tinha feito outra oportunidade ele não tinha aceitado e o momento oportuno chegou e ele foi mas com condições não mexe no PR em portas alguma foi para lá lá é com ele a Inovaz ele, o Sérgio Inovaz e outros militantes do PSB e com mais uma coisa foi pouco o PR fortaleceu porque o vice-presidente do PR estadual é o esposo adaptado a Fernanda Pessoa então acredito que vai fortalecer cada vez mais o PR e o PSB para que o Estado do Ceará possa ter em vez de só um partido fazendo a oposição possa ser dois partidos e com certeza fortalecido pelo ex-prefeito de Maracanã e deputado federal Roberto Pessoa então é agradecer a todos os nossos caídos solquenses e convidar mais uma vez para a abertura da fé de São Pedro e agradecer a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento muito obrigado eu gostaria também de usar usar aqui mesmo em função do tempo usar o pinga-fogo e boa tarde a todos os presentes nossos ouvintes os colegas vereadores aqui em presente todos os vereadores vereadoras funcionários da casa todos aqui da educação em nome de todos vocês eu salto aqui o nosso presidente do sindicato a você da imprensa aqui o Rogil o Silvio o Silvio o Marcos enfim a todos que estão presentes principalmente a você que nos escuta através da ação PDCM que também estamos ouvindo em outros estados é sempre bom saber que os solquenses eles mesmo estando fora eles se preocupam com o nosso município é interessante ressaltar isso que todos os solquenses que moram em outros estados eles são preocupados com um terço obra até porque ficaram aqui muito seus parentes né então essa preocupação é muito gratificante pra gente que estamos aqui eu gostaria de iniciar né minha amiga eu disse leve um recado de um hipótese parabenizado por mais um ano de vida 51 anos ele que passou a maior parte da sua vida na polícia que se pede campo e principalmente na Câmara Municipal o terço obra fazendo aí vários corretos de lei vários requerimentos que vieram beneficiar o terço sóquense então o terço sóquense tem muito agradecido com o outro filho e levo os parabéns dessa casa pra ele parabenizar também o grupo Arreada Roça que já começou aí os festeios juninos que vão sendo campeão então parabéns aí todos os brincantes do grupo Arreada Roça e principalmente essa guerreira que é minha amiga Valderinha dizer a importância de se ter esse plano Municipal da Educação a revista que é um plano que vai se trabalhar a educação no município durante 10 anos achei interessante as colocações do sindicato dos professores é um plano que onde se Deus quiser e nós vamos fazer o que ele seja realmente cumprido pra que possa aí beneficiar principalmente a educação do nosso município isso que eu também vou ser favorável até porque eu sou professor de ensino fundamental da escola São Pedro aqui eu estou passando aqui um sereno na cama aqui é uma chuva mas de fato eu sou é professor da escola de ensino fundamental São Pedro então aí se Deus quiser esse plano vai se aprovar ele vai fazer com que nós possamos trabalhar em melhores condições até porque não estão mexendo em recursos a questão aí é só alguns prazos é daqui a pouco nós estaremos participando também na abertura dos festejos de São Pedro a festa de São Pedro onde terá início o família do vaqueiro e o de Jal para que visam todos que estão nessa noitada principalmente o Miguel e o Jóquilo onde vai acabar vai sair lá do parque de expulsão e até aqui a frente vai ter a missa campal só lembrando que todas as missas serão missas campais né todas as noitadas então daqui a pouco nós estamos lá presente daqui a pouco o cavalo chega aí na frente da cama pra gente a cavalo e dizer também e dizer também da noitada e daqui quando terminar logo a missa do vaqueiro vamos direto para o parque de vaquejada que também tem o parque de São Pedro né amigo Raimundo Filho Raimundo Abreu vamos fazer essa com toda a sua família fazer essa essa vaquejada lá e nós esperamos lá se Deus quiser participar desse evento e a nossa noitada que é no dia 21 né dia 21 é a noitada da Câmara Municipal juntamente com outros grupos que que são aí com o pessoal da 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 postural da oração acho que é também com 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 as mãos sententadas né também com esse grupo então a nossa noitada da Câmara é no dia 21 portanto depois de amanhã né domingo e aí mais uma vez eu gostaria né de dizer que fique registrado é da colaboração dos vereadores desta casa no que diz respeito a ajuda a festa de São Pedro né todos os vereadores aqui desta casa fizeram uma doação e que esta doação foram comprados alguns brindes e eu faço questão de dizer aqui repetir pra que as pessoas saiam que lá no dia 28 vai ter o sorteio é que eu achei importantíssimo que não vai ser mais lerão vai ser sorteio e das pessoas aí vão concorrer de igual pra igual através do sorteio e aí o que a Câmara que se pode ter só os vereadores aqui contribuíram foi foi uma bicicleta um fogão quatro bocas né um liquidificador um DVD e uma sanduicheira então essa foi a contribuição dos 11 vereadores que fazem a Câmara do Ciclado da Ressola eu digo isso porque em outros anos nós contribuímos mas não de uma forma tão significativa como este ano né então agradecer mais uma vez os vereadores a todos que organizam o evento né da festa do Padre Beiro né o Padre Adelina em nome de todos que fazem aí a igreja do nosso município a constelada da oração irmãos sanguentados texto dos homens apaixonado a juventude enfim todos que fazem é a festa de São Pedro e do mais daqui a pouco farei uma na abertura da igreja das festas de São Pedro desejar a todos um boa tarde e um bom final de semana já passo aqui para meu amigo vice desde Chavito para ele fazer a leitura da matéria desse seguinte a matéria projec de lei municipal número 8 2015 do poder legislativo denomina o nome da rua da localidade de Raimundo Montenegro Matos também autoriza o nome da operadora Paulo Célio Chua Braga requerimento número 57 2015 que requer que seja feito o encanamento d'água distribuída pela Cagesse até a comunidade de Cachoeira Funda é o requerimento aqui a autoria da operadora Maria Iusa Mesquita requerimento número 58 de 2015 que requer a limitação de um campo que fica próximo ao ginásio Alfredo Cuido da Cruz o novo operador o autor Francisco Roberto Rodrigo Francisco Roberto Focha o requerimento número 6 de 2015 que requer a construção de duas creches uma próxima à Vila Olímpica e outra próxima à Nova Escola também do Francisco Roberto Focha requerimento número 60 de 2015 que requer que passe a magra nas estradas do Açú de Agerimu Porto Carmela Godacruz Açú de Açú de Açaparral e Jardim e Olidado das operadoras autora Maria Iusa Mesquita projeto municipal número 7 de 2015 do Legislativo com parecer favorável das comissões que denomina a rua João Barroso Jorca que fica na ladeira perto do hospital até a rua do Capim no município de Jusson sendo o autor Paulo César Chua Braga temos também a emenda modificativa número 1 de 2015 que é modificativa do plano de educação do município PME da nova vereadora Maria de Vici Bota Abrega temos aqui por último lei municipal número 6 de 2015 do Poder Executivo com parecer favorável das comissões que requer aprovação do plano municipal de educação e da outra providência o autor o poder executivo do gabinete do prefeito muito bem antes antes de passarmos para a matéria do outro dia eu gostaria só dizer que estou encaminhando três projetos de lei encaminhando três ruas de lá da localidade de Marinho onde foi o pedido do meu amigo Roque onde leva o nome do senhor João Cruz Marinho um fundador da localidade de Maria onde Maria José Oliveira Sousa conhecida com Dona Neném que é o nome de outra rua e também do senhor José Silva Mota José Estrego dispensa comentário todo mundo já conhece sabe estou encaminhando para encaminhando para as comissões para votar na próxima sessão agora sim nós vamos para a matéria do ano que é pode pode ler a matéria para começar assim aí as votações de outra entre as comissões é onde para as comissões requerimento número 57 2015 requer que seja feito o encaminhamento d'água distribuída pela Cagesse até a unidade Cachoeira Funda da operadora Maria Rosa descrita e a autora em discussão em votação aprovada requerimento número 58 2015 que requer a eliminação do campo que fica próximo ao ginásio Alfredo de Dacruz o autor Francisco Valdez de Forte em discussão em votação aprovada requerimento número 60 60 2015 que requer que faça o autor espiritual né requerimento número 59 2015 que requer a concessão de duas creches uma próxima à Rio Olímpica e outra próxima à Nova Escola também do operador para seus colegas em discussão em votação aprovada requerimento número 60 2015 que requer que seja passada a marca nas comunidades de Assute de Mundo de Camela Godacruz Chaparral Jardim Urudado na operadora Maria Iusa Mesquita sem votação aprovada em discussão em discussão votar aprovada em unanimidade projeto de lei municipal número 7 2015 do poder legislativo com parecer favorável das comissões denomina a rua João Marroso Jorga que fica na ladeira perto do hospital até a rua do Capim no município Terriusol o autor Alcê do Chobrado em discussão em votação aprovada emenda modificativa 1-2015 emenda modificativa do plano de educação PML eu acho que é interessante a gente ler agora a emenda né é laboratório essa aqui é a altura da emenda emenda do plano emenda modificativa do plano de educação a meta 7 passa até as seguintes redações estratégia 7.7 promover em parceria com os todos os vereadores estão aí com os pareceres com as emendas em copia promover em parceria com o Estado um momento solente para bonificação e reconhecimento aberto aos professores gestores e funcionários que se empenharam em busca da qualidade do ensino e do êxito de seus alunos bem como aos alunos que se motivaram e se dedicaram à aprendizagem e à consolidação das competências e habilidades inerentes aos mesmos de acordo com os anos ou séries que estavam matriculados meta 15 passa a ter a seguinte estratégia 15.2 reordenar sem ferir o direito adquirido ao concurso público se necessário a votação dos professores efetivos da rede pública municipal de ensino a fim de garantir a adequação da relação entre a formação e a área de atuação de cada professor estratégia 15.7 realizar concurso público para o quadro efetivo de profissionais da educação municipal até o primeiro ano de divergência do plano PME a fim de ocupar efetivamente as vagas ociosas para professores nas áreas de conhecimentos identificadas como carentes sempre que atingir 20% de contratações temporárias que também tenham concurso público a meta 17 estratégia 17.4 reestruturar o plano de cargos e carreiras e remuneração do magistério público dos professores da rede principal de ensino e testes órgãos buscando corrigir defasagens e equiparar valores pagos aos professores da referida rede de ensino de acordo com a sua titulação até o primeiro ano divergência do plano municipal de educação estratégia 17.6 cumprir e assegurar os 33% da carga horária dos professores para o planejamento pedagógico de acordo com a lei federal número 11 738 barro 28 para quarto artigo de forma a garantir melhores condições de trabalho e melhoria do ensino na rede pública municipal até o primeiro semestre desse plano municipal de educação estratégia meta 18 estratégia 18.6 garantir todo o trâmite legal do documento base do novo plano de cargos e carreiras e refuneração do magistério público para que a sua aprovação no legislativo e a sanção do executivo ocorra até o segundo semestre do primeiro ano de emergência do plano municipal de educação a meta 19 foi retirada em discussão a gente já teve uma oportunidade de ver isso e na verdade são mais alguns que temos técnico na proposta da meta 7 a 7.7 a única coisa que está mudando aí no plano na verdade é que o plano fala em promover que para ser congestado o momento só de para quantificação e reconhecimento ao médico aos professores e na nova proposta está incluindo o ampliando esse leque dos benefícios com isso e não seria só os professores seria também os outros gestores e funcionários até mesmo porque educação não se faz só com professores tem as outras pessoas diretores os coordenadores outros funcionários da escola também são importantes também poderem receber essa bonificação caso atinja as suas metas na estratégia 5.2 a gente teve também quando falei reordenar se necessitará a alocação dos professores afetivos e a última da secretária que foi colocada é ordenar preferir o direito adquirido em concurso público para saber que na Tegiço os primeiros concursos que tiveram as pessoas concursadas tinham um local específico a trabalhar não era um concurso para professores do município de Tegiço era para lotação em alguma comunidade então se a pessoa fez um concurso só um exemplo para trabalhar lá no Tegiço por mais que o município tenha necessidade de aquele professor em outra comunidade então você está ferindo o direito do servidor que ele fez o concurso para aquela comunidade ou para aquela região então é só a gente garantir isso também para depois não achar que qualquer prefeito que entra possa fazer a misturada ah o cara não voltou em mim isso a gente já viu na tradução aconteceu inclusive da gente que hoje é do sindicato também o Otton só que ele não foi candidato a vereador e na época o prefeito no qual ele fazia parte do grupo político não venceu acabaram tirando ele que tinha feito o concurso para a série do município e o João Conta também para ele trabalhar na comunidade de São Beto tanto que recorreu ganhou na justiça e ainda foi incorporar até mais senhores que era do concurso que naquele momento não tinha sido observado que até então a prefeitura não tinha feito isso então para a gente garantir um pouco disso a outra estratégia 15.7 é rápido que fala que é realizar um concurso público do quadro efetivo de profissional da educação até o segundo ano de vigência da nova proposta está pedido para realizar o concurso público no primeiro ano de vigência do plano então daqui mais de um ano depois que o plano for aprovado o poder executivo tem um ano para realizar o concurso público ou e também sempre que atingir 20% das contratações temporárias esta casa até foi responsável pelo projeto de lei que isso mas apesar de já ser lei não é observado não é cumprido isso porque esta casa mesmo já aprovou aqui a questão de quem tinha 200 horas que já estava dois anos trabalhando nessa atividade complementar fazer essa incorporação mas acredito eu que não vai ser aceito isso então para a gente garantir a questão do concurso público no primeiro ano do plano já que a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando através de contratos então sempre que atingir a margem superior a 20% do efetivo então que seja realizado o concurso para suprir essas dificuldades e a mesma coisa também aqui quando fala em reestruturar na estratégia 17 quando fala em reestruturar o plano de carros e carros de regeneração do magistério que dizem que também é o segundo ano de vigência do plano municipal e a gente está tendo também para reestruturar isso no primeiro ano porque no primeiro ano porque já tem até um ano inferior uma outra parte do plano que diz que as pessoas lá do ensino infantil da educação infantil terão o cargo o plano reformulado no primeiro ano então porque que só a parte do primeiro ano e a outra no segundo é só a questão mesmo e o dia eu acho que talvez até algum erro autografe que era também do primeiro ano e acabou ficando uma parte do plano fala no primeiro ano e a outra parte do plano fala no segundo ano então só para a gente corrigir um pouco dessa distorção e aqui por último e aqui na aqui por último na estratégia de 17.6 que diz cumprir a segurada 36,33% de cargo a olhar dos professores para planejamento pedagógico isso já foi muito discutido nesta casa aqui também nas escolas nas conferências é relacionado a questão de cumprir isso porque na maioria das vezes os professores acabam fazendo isso nesse seguramento mas não recebem também por essas horas que eles estão trabalhando e com o Rio e aqui no plano dizem que será também o segundo ano e a gente está botando também para que seja até o primeiro semestre depois de aprovação do plano então eu acho que essas são as principais mudanças por último eu vou falar que só falta uma o plano garantir o trânsito legal de documento base no novo plano de carros carreira e remuneração do mais técnico para sua aprovação no legislativo e sanção do executivo ocorrerá até o primeiro semestre do segundo ano de vigência e a única proposta para a gente fazer essas mudanças também que aconteça no segundo semestre do primeiro ano do plano então a gente espera dois anos que o plano esteja aprovado para que a gente possa trabalhar da uma perspectiva trabalhar na relação dentro do plano então que a gente tenha esse ação do ano então que possa sentar os profissionais da educação através do seu sindicato através de outras organizações e possa trabalhar essas propostas para que a gente possa ter uma coisa atualizada e é lógico para que a gente possa dar educação de qualidade para todos os filhos do Teixe do Sol então era só isso que eu queria dizer valeu futuro prefeito escutinho eu quero assim agradecer a Deus o momento a qual eu puder fazer parte de votar um plano da educação pois a educação faz parte de uma grande história e essa história eu estou no meio que é do professor e eu quero agradecer a Deus a oportunidade de eu estar aqui para votar e aprovar esse plano muito obrigada em votação a emenda modificada aprovada a emenda foi aprovada a emenda foi aprovada lei municipal 6 de 2015 do poder executivo com parecer favorável das comissões requer aprovação do plano municipal de educação PME e da outras providências gabinete do prefeito em discussão em votação aprovada foi aprovado o projeto com ressalva com ressalva então agora vai para o projeto o plano com a emenda as emendas modificadas certo está em votação agora o plano com as emendas modificadas certo porque foi aprovada as emendas então aprovado o plano agora vamos colocar para aprovar o plano com as emendas modificadas tem discussão em votação então foi aprovado o plano quase emendas modificadas lembrar vamos dar um intervalo de 30 minutos para fazer mais extraordinário para a segunda votação do plano está certo encerrada a sessão a próxima ordem do dia será que recorrer bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado até a próxima obrigada a próxima obrigada querendo e aí